O que é o tamborim? Quem não sabe nada de samba Mas sempre ouviu tocar um bamba Samba Comecei tudo assim Sem pandeiro ou tamborim Como quem não sabe nada de samba Mas sempre ouviu tocar um bamba Comecei tudo assim Sem pandeiro ou tamborim Como quem não sabe nada de samba Mas sempre ouviu tocar um bamba Eu nunca fui numa roda de samba Desce parte do alto, quintal e varanda Mas meu samba tem repítida e batucu Posso ampliar o recorde e arrouro Eu nunca fui numa roda de samba Desce parte do alto, quintal e varanda Mas meu samba tem repítida e batucu Posso ampliar o recorde e arrouro Esse samba é meu groove da vez Com guitarra e drum and bass Só pra ver como é que fica Eletrônico, coro da cuica Esse samba é meu grupo da vez Com guitarra e drum and bass Só pra ver como é que fica Eletrônico, coro da cuica Samba assim assado De pinta acelerado Será que é samba assim? Samba assim assado De pinta acelerado É samba assim Samba assim assado De pinta acelerado Será que é samba assim? Samba assim assado De pinta acelerado É samba assim Sempre come samba assim Com bandeira e drum and bass Eu já penso que sei tudo de samba Eu já penso que sei tudo de samba Eu já penso que sei tudo de samba Sempre como samba sim, com bandeira e tamborim Eu já penso que sei tudo de samba 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 sim, 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 samba sim Samba Samba